Sabe o que eu tô fazendo agora? Terminando o material complementar do Open House que você vai ver hoje. Agora imagina, eu vou te mostrar uma casa deliciosa, deliciosa em trancoso. E eu estou preparando esse material aqui em São Paulo, no meu apartamento que começou a cair a temperatura e eu não vejo a hora de criarem o teletransporte. Gente, a casa de hoje é espetacular, deliciosa. É a casa da Priscila, que se descobriu lá em trancoso. Ela foi morar lá por um motivo e acabou transformando totalmente a vida dela. Bom, vamos fazer esse tudo. Eu quero que você me conte como que você se mudou pra ir, todo esse processo, porque você é aqui de São Paulo. Eu sou de São Paulo e em 2007 eu vim passar um carnaval aqui em Trancoso e eu ia ficar nove dias. No terceiro dia começou a me bater um negócio. Falei, gente, eu não quero ir embora desse lugar. Mas faltavam seis dias, eu tava aqui há três dias. Então assim, foi uma paixão mesmo. E daí eu sou formada originalmente em hotelaria. Eu fui contratada pra trabalhar numa pousada. Aconteceu repentinamente e não voltei. Você tá brincando. E aqui em São Paulo você trabalhava com hotelaria também? Na época sim. Eu tinha morado, eu trabalhei em São Paulo. Trabalhei como coordenadora de eventos no Capim Santo. Olha! Trabalhei quase dois anos em Londres. Tudo nessa área de eventos, hotelaria. E daí quando eu vim pra cá, inicialmente eu ainda trabalhava nessa área. Porque depois, eu fiquei trabalhando na pousada El Gordo. Então a pousada do quadrado. Ah, eu conheço. É linda, né? Muito legal. Exato. E depois disso, o Ushua... Que é maravilhoso! Então, eu trabalhei lá. Só que nem tinha nome ainda. Eu participei de toda a implementação do projeto. E isso lá atrás, imagina. 2007, 2008. Daí eu trabalhei no Ushua. E, na verdade, essa minha história com o artesanato, com a arte, com o manual, começou ali. Na verdade, trancoso me trouxe isso. De uma maneira geral. Mas lá, eu lembro que começou a acontecer o seguinte, na pousada. A gente comprava tudo de fora, de São Paulo. Decoração, tudo de cozinha. É que a gente teve que equipar um hotel inteiro, né? Na verdade, são um hotel, botiga de casas. E daí, quando a gente percebia, estava faltando colherzinha de café. Ah, daí eu começava a pensar. Vou fazer de coco com os artesãos. Daí, de repente, argolas de guardanapo. Vou fazer com os artesãos. Daí, o primeiro uniforme das camareiras, eu que desenhei. Era uma gracinha, uma pochete de chita. Era uma bermudinha meio saia sarong. E aí, todas prendiam o cabelo. E eu desenvolvi um brinco pra elas. Que era uniforme. Nessa, eu comecei a fazer peça pra mim. Ah, foi daí que começou. Daí, virou um negócio. Porque eu vim pra São Paulo. Todo mundo perguntava, todo mundo pedia. E daí, quando eu fui ver, eu saí da área de hotelaria. E abri uma marca de joias sustentáveis. E daí, Lucila, simultaneamente a isso, eu falei. Gente, eu quero firmar uma base aqui. Comprei um terreninho. Terreninho não. Era um terreno grande já. Mas com uma casinha de pescador. Que é esse terreno que você dá. Não. Era outra. Aqui perto. Com uma casinha de pescador. Não era nem muito de pescador. Era uma casinha super hippie. Da década de 70, 80. E fiz uma super reforma nela. Aumentei, ampliei. E ao longo dos anos, fui mexendo. Fui decorando. Então, também, a minha parte. O meu lado de designer de interiores. Começou daí. Daí, eu vendi em 2016. E comprei esse terreno aqui. E construí. Construí do zero. Do zero. Era mata fechada. E você construiu com quem? Eu construí com uma arquiteta daqui. Que chama Cris Nogueira. Ela faz alguns projetos aqui. Ela é de Minas, mas mora aqui. Mas foi uma cocriação. A gente fez a quatro mãos. Então, o projeto a gente desenhou juntas. E a decoração eu fiz toda sozinha. E como é que você se divide? Você fica metade do tempo aí, metade do tempo aqui? Eu fico... Ah, não tem regra. Eu moro nos dois. Eu tenho uma casa de vila em Pinheiros. Também acabei de reformar todinha. A casinha da década de 60. Tá ficando uma gracinha. Vamos fazer. E eu fico metade lá, metade cá, assim, sem regra. O que aconteceu com essa casa aqui? Virou uma casa hotel, eu brinco. Porque eu tô alugando tanto, que eu não tô conseguindo ficar. E eu que sou formada em hotelaria, como eu falei inicialmente, nada é à toa nessa vida. Porque eu alugo com serviço de camareira, cozinheira, cardápio, piscineiro, jardineiro. Com toda uma infra. Então, o que aconteceu? Agora, até fevereiro, minha casa tá alugada. Então, eu não vou poder ficar aqui. Mas, legal também, porque era pra ser... Não só pra uso meu e da minha família, mas também business, trabalho, né? Então, é ótimo. A gente aproveita, aluga também. Que ótimo. Ai, vamos fazer o tour? Tô animada aí, pra conhecer. Vamos. Vamos fazer o tour. Você tem uma grade toda vazada e daí você tem só o portão fechado. Na verdade, aqui ainda tá crescendo o paetadismo. O objetivo é que tudo isso seja fechado, que a gente não veja mais essa grade. Aqui, esse portão, eu vi que é azulpine. Porque perguntam, que azul é esse que você usou? Falei, ai eu inventei, chama azulpine. Porque é isso, eu comprei o azul, mandei fazer, escolhei. Eu escolhi, quando chegou aqui eu testei. Não, não é esse. Misturei, 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 que eu adoro fazer alquimia das cores. E daí ficou esse azul, que eu chamo de azulpine, que é o portão da entrada da casa. Aqui, o puxador não é nada mais, nada menos do que um pedaço de galho do jardim. Olha! Que a gente cortou e fez o puxador. Então, bem-vindos. Que delícia! É bem grande o terreno, hein? O terreno é bem grande. Ele tem 1.840 metros quadrados. A piscina ficou dessa cor bem bonita e todo mundo me pergunta qual é o revestimento. E, na verdade, não tem revestimento, eu fiz de concreto. Olha! É. E daí fica uma cor bem bonita, fica a cor do céu. Porque ela é cinza, da cor do concreto. Então, dependendo da cor do céu, é o tom que ela fica. Então, aqui... Tem esse chuveirão, que é super gostoso também. É um peito de galho. Você tem... Matéria-prima local, natural. Deixa eu ver, é uma bica que você construiu. É um chuveirão ou é uma bica? É uma bica! Que delícia! Aqui a gente fez agora, acabou de fazer uma quadrinha de beach tênis. Então, aqui é a varanda, que, na verdade, é a parte mais usada, né, da casa. E todo mundo fica aqui fora quase o dia todo. É engraçado porque quem aluga essa casa quase não vai à praia. Eu acho isso tão engraçado. Vem com pouquíssimo. Porque quem entra aqui na casa não consegue sair. Então, é engraçado, porque veio pra ter um pouso e quase não foi à praia, mas é isso. Porque aqui, todo mundo fica o dia todo, faz churrasco, fica aqui nessa mesa, que é bem gostosa. A mesa, do que que é? A mesa é de... Madeira. É, tratado. Só que daí eu criei outro azul e pintei. O que que acontece no verão, ela fica muito lá no sol. Tá. Porque o pessoal gosta de ficar ali no meio do sol com ela. E daí ela não ia aguentar muito, né? Então, eu pintei, porque com a tinta esmalte, a madeira aguenta muito mais. Dá mais. Aqui, ó, essas cortinas, aqui é bem comum, que são de tala de dendê. Mas me fala uma coisa, ela é de enrolar? Ela é de enrolar. Tem esse acabamentozinho de bangu, ó. Graça! Nossa, mas esse acabamento já existe ou você que desenhou? Já existia padrão aí? Toda ela ou o acabamento de bangu? Ambos. A cortina eu acho que já existia, né? Mas fazer essa mecânica bonitinha do bangu já existia ou você que desenhou? Não. Isso aqui, eu na verdade... O que que acontece com os artesãos daqui? Eu dou sempre uma guiada. Então, esse mecanismo aqui já existe. Mas aí, pra não ficar só uma cordinha solta, eu pedi pra colocar um pedacinho de bambu. Então, na verdade, meu trabalho com os artesãos locais é sempre assim, na verdade. É uma cocriação. Eles já são artistas. Verdadeiros artistas. E agora que estão tendo um olhar muito grande. Mas antigamente não, não era valorizado o trabalho deles. Claro, é. Então, eu sempre dou essa guiada assim, mas esse trabalho artístico é comum aqui, sim. Mas o detalhe de bambu deu um toquezinho, né? Nossa, é uma grande construção. É. Os móveis da casa, na verdade, é um mix. Tem coisa que eu trouxe de São Paulo, de lojas que eu gosto. Tem coisa que eu já tinha em São Paulo. E tem muita coisa comprado em lojas de antiguidade daqui. Porque aqui tem alguns fornecedores que vão para o interior da Bahia, compram móveis e madeira de demolição de antigas fazendas, antigos casarões. E é muito interessante. Então, por exemplo, esse móvel é de lá, aquele móvel da entrada, esse aparador, é super antigo. Esse móvel aqui, também, é de um desses fornecedores de antiguidade, aqui, trancoso. E esse daí, eu gosto muito de fazer um mix do antigo com o contemporâneo, com o atemporal. Eu gosto muito de jogar. Então, e tons de madeira diferentes. Eu acho que na decoração não tem muita regra, né? Vai do seu gosto, vai do seu fio. Esse sofá aqui é uma cama box. Box, normal. E eu pedi para o marceneiro entapar com pinos. Encostei na parede. Peguei o colchão de uma cama de solteiro. Fiz uma capa bem bonita. Almofadona, almofadona e fica um sofá super gostoso. É uma cama box. Bem legal. E sabe o que eu ia te perguntar? De onde que são as poltronas de ferro? É de ferro, essas pretas? Essas poltronas são de ferro. Essas poltronas, a minha mãe ganhou. E a gente não sabe dizer da onde é. Ah, tá. Que elas são muito... De que elas são super antigas. E a minha mãe não usava na casa dela. Ganhou de uma amiga que estava se mudando. Essas histórias loucas. Minha mãe nem gostava, nem valorizava. Quando eu vi, eu falei... Mãe, deixa eu levar para casa de trancoso. Ela falou, mas não são bonitas? São... Daí que acontece. Tinha um estofado bem feio. Que eu tirei. E uso só com almofada. Jogo muito com as almofadas. O daqui eu troquei. Mas eu sempre jogo umas mantas. Que eu acho que dá um charme. E aqui dentro tem o sofá que é o conjunto delas, ó. É esse daqui. Ah, olha as costas. Como ficou bonito. Olha. E ele ficava lá fora, mas é porque aquele lá é mais confortável. E é isso também. Eu acho que não tem que ficar tão combinandinho, né? E é isso. Daí eu misturo bastante ferro, madeira, tapete de São Paulo. Esse sofá de um fornecedor de Eunápolis. É uma cidade muito feio. Eu que criei, eu que desenhei. Super confortável. Então é isso. Aqui tem de tudo. Tem todos os fornecedores. Na verdade, você traz coisas de São Paulo hoje em dia, se você quiser. Aqui, ó. Quando eu trabalhava no chuaque, esse tabutique, quando eu cheguei aqui em Trencovo, estavam desfazendo uma casa e essas eram as janelas da casa. E daí, na época, eu peguei e coloquei espelho. Então, essas duas janelinhas antigas com espelho, elas já me acompanham desde a outra casa. É aqui o que eu descomposei. Os arranjos são sempre do jardim. A gente não compra flor aqui, a gente brinca. Porque flor aqui não falta no jardim. Então a gente tá sempre fazendo um arranjo. A gente brinca muito com as folhagens também. Só folhagem. A gente traz um pouco do jardim de fora da casa pra dentro. Priscila, sabe o que eu queria saber? A tua parede, ela tem alguma textura? Ou ela é uma parede lisa? Na verdade, é um acabamento Santa Fé, que a gente chama. E ao invés de ser lisa, lisa perfeita, na colher, né, que eles chamam, eles dão uma pequena ondulada. Ah, que legal. Mas aqui é um acabamento Santa Fé discreto. É só um pouquinho de ondulação. O Santa Fé, de verdade, ele é super ondulado. Mas eu optei por esse mais futil, porque a casa, ela não é tão bústica, né? Ela tem essa pegada contemporânea também, então... Uma coisa importante é que, assim, em todas as minhas casas sempre tem pelo menos uma Iemanjá. Ah, onde que faz? Aqui tem a tinhão, essa... E na entrada da casa eu acabei não mostrando... Mas na entrada da casa... Eu já recebo com duas imagens. Ah, é isso! Então, aqui é uma foto da Joana Vieira. Deixa eu até anotar aqui. E aqui, essa luminária de Iemanjá, ela é bem linda. A noite, ela tem um efeito... Ah, a noite deve ficar linda mesmo! Fica! É do Zé da Cerâmica, que é um artista do quadrado. A cozinha, que é super integrada com a sala, que eu gosto sempre dessa integração, acho importantíssima. Aliás, essencial hoje em dia. Essa bancada é um pedaço de uma ponte demolida no interior aqui da Bahia. Olha! É. Por isso que ela é bem assim... Destroyed, né? Que é chamada hoje em dia. Aquilo que é antigo. Esse ladeiro hidráulico, eu trouxe de São Paulo. Ah, é tão linda essa opção da cortininha. É linho? Algodão mesmo? Não. Isso aqui é tipo de uma lonazinha fina, que eu comprei no armarinho daqui. A gente acha tanta coisa aqui... É. Deixa eu observar, é um tecido meio grosso. É tipo uma lona. Aham. Ficou tão bonito. É, ficou bonito, né? As bancadas, tem gente que me pergunta do que é sua bancada, como se fosse um material super... É a dose, ó. Olha! Só que tudo vai de como você usa, como você mistura e também tem um acabamento meio fosco, mas com um polimento que não deixa ela muito brilhante, mas que fica com esse tom interessante. E também é isso, né? Com o desidráulico, com o cimento queimado ali, que não traz uma releitura da ardósia. Ah, e sabe o que eu queria depois que você me mostrasse? As luminárias. Ah, as luminárias. Porque tem essa da sala de jantar, que eu achei linda, e você também tem umas arandelas bem interessantes. Eu não sei se elas são de cerâmica... Ah, vou mostrar todas. Essa datinha, todo mundo pergunta, quem fez pra você a Entrenposo? Eu tenho que confessar que eu comprei na Tokstok. Olha! Em São Paulo, naquela linha Eco. Tá. Porque é isso. Nem tudo eu mando fazer, né? Cada história é uma história. Eu dei essa misturadinha industrial, pra dar uma quebrada. Então, aqui eu comprei em São Paulo também, essas luminárias. que são mais industriais. Essa daqui, de palhinha, eu mandei fazer aqui em Trenposo. E dá. Com artesã local. Essas arendelas todas, um modelinho raso de peixe, né? Todas feitas com a Josi, que é uma artesã local, que é uma graça que mora aqui perto. Ela faz muita coisa interessante. E as da parte externa, são todas feitas de cerâmica. A cerâmica do Gabriel. E é de Trenposo? É de Trenposo? São todas de Trenposo. Então, todas essas externas, são do Gabriel. E dentro também tem várias. Eu vou mostrar pra vocês. Essas aqui, então, também, na área interna. Tem várias dessas. Aqui, ó. Essas aqui também, são de um outro artesão local. Tá. Bem bonita. E daí, olha que legal. Aí, o sofá que você fez, você fez inteiro na alvenaria. Enteiro. Ele é um sofá, só que aqui é uma sala de TV. É como se fosse um home theater, que a gente chama, né? É uma sala de TV super gostosa. Só que a gente também é adaptada pra suíte, conforme a necessidade da casa. Porque aqui é uma cama queen size. Tá. Aqui vira um armário, tem essa solução, ó. Aqui eu coloquei esses cestos. Esses são da Amazônia. Esses não são aqui da Bahia. Esse aqui eu dei uma pintada de dourado, pra dar um contraste. E aqui, o que que acontece? Quando aqui é montado pra... Quarto. Quarto. Aqui eu coloco um varão. Aqui eu tiro esses cestos. Tiro. Que ideia! E aqui vira um quarto perfeito. Não fica com cara de sala de TV adaptada, entendeu? Fica com arara, com armário. Essa TV vai pra sala. Então, eu tenho essa adaptação de dois formatos de montagem, conforme a anotação. Essa gravura, num São Paulo Fashion Week que eu fui, que era pra esse tema de sustentabilidade, era um... Na verdade, um tipo de uma pastinha que você recebia com a informação do evento. Eu guardei. Faz muitos anos isso. E algum dia eu sabia que eu ia empadrar e colocar em algum canto de alguma casa minha. Então, todo mundo pergunta. É. Tem muita coisa nessa casa da minha avó. Eu carrego a minha avó comigo o tempo todo na vida. Eu morei muito com ela na minha vida. E ela faz parte da minha história o tempo todo. Então, tudo que vocês estão vendo que é mais antigo, assim como essa máquina de costura, era da minha avó. Esse telefone aqui da minha avó. Olha, que legal. Essa malinha era do meu avô, de trabalhar. Aqui é uma suíte, mas quando esse quarto não está montado como suíte, assim como sala de TV, não deixa de ser um lavado da casa, né? Priscila, você ficou tão linda a Cuba. Mostra um pouquinho da Cuba também. O empreiteiro dessa obra, ele é muito, muito bom em cimento queimado. Eu estou vendo. Cimento queimado é uma arte mesmo, né? Então, todas as cubas a gente fez de concreto na obra. Algumas são assim sobrepostas e algumas são de um modelo diferente, que eu mostro para vocês no banheiro. Então, ele que fez essas bancadas, essas cubas. Priscila, ficou linda, hein? Tá o acabamento. Linda. Até esse banco que você colocou aí embaixo, hein? Ficou lindo. De pinos. Muito legal. Até para criança, né? Em vez de você ter a prateleira, você tem a opção do banco, a criança puxa, levanta. Muito legal. Mas é por isso, com esse objetivo mesmo, eu fiz. Ao invés de colocar uma prateleira, um banco te dá mais flexibilidade. Você puxa, você põe de outro lado. Além de ser mais charmoso, né? Se torna uma peça mais interessante. Você coloca sua necessaire aqui. Claro. Ah, mas antes de você sair do banheiro, dentro do box, você colocou uma cortina. É um tecido normal ou é um tecido... me fala um pouco. Não, essa cortina é um mirinhozinho, um pouquinho sintético, apesar de eu não gostar de tecido sintético, como aqui acaba molhando um pouco por causa do chuveiro, acaba que esse tecido aguenta um pouco mais. Um detalhe muito importante da casa, que eu acabei não contando, é que assim como nas minhas joias eu sempre coloco um friso de cobre ou de prata misturando com a matéria prima natural, na casa, em todos os puxadores, eu fiz uma machetaria de osso reciclado de descarte. Olha, que lindo! Todos os puxadores, sem exceção da casa, tem algum detalhe dessa machetaria que eu fiz. Então aqui é a suíte 1. Essa daqui não tem closet, mas tem um armarião. E também pra uma casa, né, de mais assim de praia, não tem também, não é fundamental o closet. Se tem é legal, mas não é uma coisa imprescindível, né? É, não precisa, mas nas outras duas tuítes que eu vou mostrar pra vocês, tem algum lugar. Então aqui tem esse armário. aqui eu fiz um composê nessa parede de peneirinhas da Amazônia com gravuras de passarinho. um detalhe interessante da casa, que é a iluminação dos quartos e da sala, é toda indireta. Então é através dos abajus. que dá um ar muito mais de conforto, né, através da iluminação. Essa tuba aqui já é o outro modelo de tuba. Ela não é sobreposta como aquela. E daí eu misturei com uma tábua de um acabamento em tatajuba, tendo esse contraste com o cimento queimado. É muito usada aqui. A casa toda, na verdade, foi feita em tatajuba. E com toda essa madeira das portas e janelas, é de tatajuba. Esse tem closet. Ah, é espaçoso, hein? Super. Esse quarto é bem confortável. E aqui tem uma escraveninha com uma cadeirinha. Esse banheiro é uma delícia. Daí que você me perguntou. É. Essa baquia de cerâmica. Ai, eu achei que tem muita essa luminária. Então, aqui tem a ciscada, toda do meu cimento queimado também. E aqui tem a suíte master, que é, na verdade, o meu quarto, né? Ah, olha. Essa é uma foto da praia dos nativos. Um fotógrafo amigo meu, João Thiago. Depois eu vou passar no Instagram pra vocês, que fez essa foto. Parece um papo, mas é uma foto dele. Olha, linda. Parece um papo mesmo. Parece, né? Então, aqui é uma cama green size e também tem esse sofá que vira uma cama. E daí perguntam, nossa, mas onde estão essas ruas da almoçada? Não, isso aqui é pano de chão. Mentira! É. Porque eu tava no supermercado daqui e eu vi esse pano de chão e falei, não. Isso não pode ser um pano de chão. Gente! Comprei e fiz as almofadas. Então, assim, eu tô sempre olhando, sabe, releituras a serem feitas. Que desigualdito! Tanto é que aqui é um pano de chão normal, ó. Pra contrastar com um listadinho. Demais. Aqui, o mais gostoso desse quadro é esse janelão. Ele é totalmente integrado com o jardim. Aham. Olha a vista do jardim. Nossa! Demais, hein? Demais. E aqui, eu fiz de concreto armado com cimento queimado. Aham. Esse banco que na época eu vencei pra você sentar, que tá olhando no jardim, batendo pá. E também é uma escrivaninha. Sim, olha. Por isso que tem essa batulha. Muito legal. Essa cortininha aqui do closet, ela é feita, aqui dentro do couro, ela é feita com a fibra do coco. Olha! É. Ótimo. Aqui é um closet. Aqui é um closet. Aqui é um closet. Aqui é um closet. Ai, é muito espaço. Quantos quartos tem? Aqui, na verdade, tem três suítes e aquela suíte que, ou a suíte, versão para quarto ou é uma sala de TV. E daí tem um lavabo. Então, quando aquela sala de TV vira suíte, eu tenho um banheiro externo, que é um segundo lavabo para todo mundo da casa nesse formato. Então, olha aqui. Aqui, essas plantadas. Todas foram queimadas também. Essa cuba é sobreposta. Esses espelhos foram todos feitos. Aqui também. Isso aqui são estatas de eucalipto portadas na metade. Olha! Essa lumináriazinha de ferro também fiz com o serranheiro daqui. E aquelas todas ali no canto também. Que torna o quarto da carreira. Que torna o quarto da carreira da carreira. Lá embaixo... Tem um banheiro que eu fiz. É. E é um banheiro que serve a piscina. E também a área de lazer da casa. Então, ela faz as vezes de lavabo e banheiro de piscina, porque ele é natureza, eu acabei de fazer esse banheiro, justamente para quando aqui é montado como suíte e esse banheiro deixa de ser o lavabo da casa. Então, ele está assim, ó. Vem essa árvore, então você passa pela árvore. Aqui o detalhe de sempre, né, da machetaria, que não pode faltar. E esse é o banheirinho novo. Aqui, essa aqui era uma açainha indígena da Amazônia, que eu já tinha guardado antes, peguei um pedacinho de galho aqui do jardim, esse que eu sempre pego e pendurei. E aqui tem bandejinha da minha avó, que sempre tem coisinha da minha avó misturada. Aqui eu resolvi dar uma variada, coloquei um acabamento de torneiras e ducha higiênica no material preto, né, no metal preto. A parte de marcenaria aqui, o trancoso, é muito linda. São verdadeiros artistas também, assim como os artesinos das luminárias. Então, essas portas... Olha que interessante. Todas com esse acabamento, né, com o detalhezinho da machetaria no osso. E elas são todas... Deixa eu fechar assim. E a história de grande parte da marcenaria dessa casa, das portas e janelas, foi a seguinte. Tinha uma pousada antiga aqui, que foi demolida. Demolida. E todas essas portas e janelas foram guardadas num depósito. Eu construí uma pousada super antiga. Eu comprei, na época da construção da casa, e reformei todas. Eu troquei quase todos os vidros. E reformei toda a parte do marcenaria, mas eu consegui reciclar e reutilizar todas essas portas e janelas que estavam perdidas. Estão 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 perdidas. Estadoles. Adorei, obrigada por tudo. A Jaque é uma ótima cinegrafista. A Jaque, né? Obrigada, viu, gente? Obrigada, então, Muscila. A Jaque tá mandando um beijo. Beijo! Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.